Música Voltamos mais uma vez de Três Marias Na realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais A fase regional Teve jogos na terça-feira O basquete do Indio perdeu uma no masculino Venceu no feminino O handball de Montes Claros também venceu E na quarta-feira teve dois W.O. Do basquete de Janaúba E também você vai conferir agora os melhores momentos Do futsal e do basquete aqui em Três Marias Música Vem o beijo, vem o beijo 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 Vem o beijo Vem o beijo Aplausos 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 Nós estamos na escola municipal Antônio Fonseca Leal aqui na cidade de Três Marias e os alunos do Colégio Indio. Uma novidade que a superintendência implantou esse ano, enquanto o aluno não está jogando nas quadras, a superintendência exigiu aquelas aulas que eles perderiam durante a semana. Os professores mandaram plano de ensino e eles estão fazendo agora. Jogaram na parte da manhã, tanto masculino como feminino, e nesse momento eles estão fazendo o trabalho de escola, que foi passado pelos professores. Eu vou interromper os garotos aqui. Neto, você jogou hoje pela manhã e agora vocês estão fazendo o trabalho de qual disciplina? Português. Esse trabalho é o que vocês perderiam essa semana ou vocês estão fazendo para a semana que vem? É que a gente perderia essa semana quando a gente estivesse aqui. O que você achou dessa novidade que a superintendência implantou esse ano? Muito legal, porque senão a gente ia ficar sem aula, né? Tem o trabalho de todas as disciplinas dessa semana que a gente perderia. Aí é o que vocês vão fazer hoje. E todos os dias, no resto da semana aí, para compensar o que a gente vai perder nessa semana aqui no GENG. Vocês vão lá continuar o trabalho aqui, estão aqui os garotos. Outra parte da turma de jogadoras de basquete estão aqui em outra sala da escola Antônio Fonseca, em Três Marias. E eles estão fazendo, vamos ver se é a mesma disciplina que estão fazendo, são alunos do oitavo e nono ano. Ana Cecília, vocês estão estudando agora qual disciplina? Estamos estudando disciplina de português e o resto da semana a gente vai estudar disciplinas diferentes, como ciência, geografia, história e por aí. O que você achou disso? Vocês deveriam estar lá na quarta assistindo o jogo de outros adversários. O que você achou de tudo isso? Eu acho isso bom, porque no caso a gente não está perdendo a nossa aula, perdendo tudo. A gente está estudando aqui e estudando para a prova também, né? Porque enquanto lá eles estão estudando, a gente também estuda. Não é só porque a gente viajou que a gente não pode estudar. Muito bom. Vamos continuar acompanhando aqui. Lembrando que elas voltam a jogar amanhã. Já que o feminino vai decidir o título. E o masculino tem duas partidas ainda. Tem que ganhar as duas para ser campeão. Estou aqui com uma mãe de aluno, que é a Andrea. O que você falasse dessas inovações que foram implantadas esse ano? Veio, torceu para o filho, sofreu e agora está acompanhando ele aqui estudando na biblioteca em Três Marias. Na verdade, é muita emoção, né? Você partilhar com o seu filho uma viagem dessa, que é envolvido em todo um projeto lindo da escola, junto com vocês na parte da educação física. Então, é maravilhoso. O jogo foi muito legal, muito emocionante. Uma pena que eles não puderam ganhar apenas por um ponto. Mas serve de aprendizado e bola para frente, que amanhã tem mais. E quem sabe a gente pode ganhar também. Aí pessoal, o Momento Esportivo agora acompanhando. As alunas da escola Carlos Albuquerque, comigo a professora, vão jogar ainda amanhã. Mas estão seguindo a orientação da superintendência e estão estudando agora. Já que elas jogam, a gente já fez com o pessoal do Colégio Indio. E agora são as alunas. Aluna, que eu vou perguntar para ele. O que você achou dessa inovação que a superintendência implantou esse ano? E depois do jogo ou antes de estudar? Muito bom, porque aí a gente, além de estar jogando, aprende muitas coisas. Você está estudando qual disciplina agora? Geografia. Olha, aqui é a treinadora, aí ela que é atleta também, Daiane. Preparando para a estreia. E antes disso, já as alunas estão estudando. Queria que você falasse dessa inovação que foi implantada esse ano aqui no Geng. Então, tem muita gente que está gostando, que acaba atrapalhando um pouco o foco, né? Mas, de certa forma, isso vem para contribuir para que as atletas, quando voltem para a cidade, para as suas escolas, não tenham perdido tanto nessa questão de conteúdo das escolas. É o futsal do caso do Albuquerque, para estrear. É campeão municipal e também micro-regional. Juvenilha é o Vas da Palma, o Vas da Palma com a bola de preto e azul. E o rosa é juvenilha. Esse é o módulo 2 de futsal do Geng. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, a gente volta para conferir o que rolou aqui em Três Marias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.